Fala gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com as buchadas dos carneiros Jogar aqui em cima da mesa Amanhã vai ficar ajeitando Enquanto eu vou entregar as carnes Agora deu gorda Deu gorda, tudo gorda Bem mais gorda do que os outros De pouco tempo Gordaram bastante O alimento fica mais muito E eles vão ficando mais velhos Aí vai se ganhando gordura Que vai parar de crescer Aí vai ganhando gordura Olha que lindo Vai dar umas buchadas gostosas Vai fazer o almoço de amanhã Pra toda a família Pra nós dividir Pra aqui pra casa, pra casa de mãe Pra casa de joais Pra casa de meu sogro, pra casa de vó Betina O mais próximo É o mais próximo de casa E assim vai, dá certinho Dá pra todo mundo Que é grande É E buchada é uma coisa Pra almoçar meio dia, né? É E muita E muita, dá pra toda a família Dá pra toda a família É E buchada é bom assim Meio dia, comer o meio dia É Pronto, né? É um almoço pra meio dia mesmo É Só dou valor meio dia também Também só Você vai agora pra cuidar Que eu fiquei querendo Mas seu pai É Quando chegar você ajuda Ajuda Amadinha tá com o povo Que quer comer o bordo É sim É Sim, agora vamos Arrapar o bucho Dio chegou pra ajudar nós Foi Pegar as carnes, né? Aí tá demorando um pouco Ele meiu bastante as carnes Era Aí tá demorando Agora eu vou moer o bucho Pra ver como é que é rápido É Aí isso aqui é o bucho do borde Aí tá com o pelo, sabe? Sim Aí a pessoa vai botar na água Pra ele molhecer o pelo Pra poder tirar, né? É Tem as águas quentas aqui Tem As águas quentas aí passam dentro Assim com a faca Porque isso fica muito quente, sabe? Aí levanta assim Aí quando levanta já vai saindo o pelo Tá vendo? É É Bota aqui na mesa Aí ó Depois derrapar esse Eu vou moer o olho Tá bom? Bonto? Vou É Digo Tá bom? É Tá bom? Tá más quieta Tá de trás, né? Tá de trás, né? É É É Aí de repente ele muda um pouco a cor. Estava meio verde, não era? Era. Aí fica meio branco. Aí é porque já vai esperar o pelo. Que resenha. Não é? Aí quando passa a faca, fica bem branquinho. É. É bem quente, porque a faca tá quente, né? É. Tem que sugerir um pouquinho. É. Parece que já vem, meu amor tá ali arrombando, né? É, parece que já tá chegando. Ele foi pra rainha, não foi? Foi. Demora um pouco por isso. É. Dá uma rudei danada. Danada, quando ele chegar tá quase pronto. É. Quando ele chegar, dá uma força boa. É. Termina a gente até mais mal aí, né? É. Aí vamos pra casa, almoça, dorme, sono. Depois só vai vir fazer a buchada. Um tchudo bem, isso mesmo. É. Você já vai ver mais o que ama, né? É. Aí na parte da tarde nós faz. É. É ligeirinho. Porque a de frizz ela é boa, mas a de frizz eu acho melhor. É, mais saborosa mesmo que quer. É mais saborosa. É. Eu tirei a dúvida naquele dia que a gente fez a fresquinha e depois a gente fez a de frizz, não foi? É sim. Aí já fica diferente, né? É, totalmente diferente o gosto. É. A de frizz é uma delícia. É. Vamos fazer pra amanhã. O meu pai cresceu. É. Vamos fazer amanhã, meio-dia, o almoço tá tudo pronto. É. Pra todo mundo. Pra todo mundo. É tão bom de buchada que não precisa faltar almoço, né? É. É só um arrozinho. Não precisa dar a gente adianta as coisas de casa, né? A gente mesmo. É o almoço que o nosso faz. É. Agora é grande o buchada, viu? Mas é, viu? A carreira era grande. Era. Enorme. Tô tomando mal, o buchada é grande, né? É. E primeiro eu cortava pra derrapar, cortava, aí estava ruim. Sei. Porque não é muito quente, né? Aham. Isso era assim, pequeno. Aí depois eu aprendi a cortar, derrapar ele todo inteiro. Ele inteiro. É. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Depois derrapar aí que eu corto. Muito. Acabei de chegar das entregas. Deu tudo certo, graças a Deus. Eu viro aí em outro vídeo, eu saindo pra entregar as carnes do carneiro. E agora eu já cheguei aqui, mas eu já adiantava o serviço praticamente todo. Foi. Não foi? Quase terminando, agora você chegou pra ajudar, não é? É verdade, né? Quatro buchadas, mas dois nos animais pequenos. Assim, pequeno, entre aspas, né? É maior do que os outros, mas não é aquele animal gigante, né? Que nem a mesma peça armada, trinta, trinta e cinco quilos. É de mim pequeno abaixo. É. Aí, as peças é menor, porque a manhã é mais ligeira pra agitear. Aí lava as quatro, bota as duas no freezer e faz de outra pra amanhã. Isso mesmo. Porque esse povo nos tudo gosta de buchada, aí no outro dia nós faz outro junto. Dá um prazozinho pra poder comer aonde, que agora vai demorar também pra nós abater, né? Que só ficou os pequenos. Vai demorar agora. É. Aí, nós botamos na geladeira e... Enquanto der vontade, faz as outras, né? E essa aqui, o velho rapaz aqui. Tá. Eu tô terminando de moer já. Ah, tá. Tá, tá, tá. Pra não curar isso. É, pra não curar aqui. Fiz outra aqui, porque depois eu vou cortar, né? Aí, tô moando aqui. Isso aqui não sai... Ah, sabe o couro também, é bem? Não, isso aí você joga... O rodinho, né? Isso é outra peça, né? Não sai essa pele, não sabe? Não sai só esse liso, bem assim, ó. Ah, entendi. Não sai surinha toda, não. Entendi. Entendeu? Entendi. 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 Isso não rasga. Ó. Esse pé é um buraco debaixo. Olha aí o buraco debaixo. Tem. Vai estar quente, pô. Ajeitando aqui enquanto esfria. Cada um tem um modelo, né? Isso aqui já é um modelo, ó. Isso aqui é que nem umas bolinhas. Esse é o bom. É. Assim, bom pra encher, né? É, pode encher que ele já é redondinho. É. O negócio é que nem uma renda. É. É outro modelo, ó. É bom a gente tirar a pele desse. Isso é? Isso aqui é o que eu vi no buraco. Mas a gente tirar a pele desse daí. Esse e aquele na cama de livro, né? É o livro, é. Aí o livro eu nem tratei porque o livro era muito. É. Muito miudinho, né? É. 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 Aí tem muito buraco aí, né? É verdade. É. 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 Dá um trabalho imenso. Tá, porque ele tem uma capinha e assim da outra, né? É. É. Bem fininho. É. Aí já tem muita por... Muita por, né? É. O que tem já usar aqui. É verdade. Hoje a gente é bom. É bom. É. 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 Por um sol demora, né? Porque é muita peça pra arrumar. É. Tem muito cansacinho. Fica. Passa o meu dia, né? É. Pra fazer sol. É. Porque é meu dia, faz tudo. Aí pegou a sartuza. Peguei tudo. Muito certo. Por causa de casa. Por causa. Não... O prazo não deu pra comer hoje, mas como é outra hora, né? Agora é meio-dia. É. Ou à noite. É. Ou como é à noite ou amanhã, né? Porque... Já é quase 11 horas, né? É mais de 11, não. Acho que 6,5. Acho que sim. Aí não sei que a gente almoça cedo, porque ele larga do serviço 11 horas. É. Aí não há de... A gente rasgou, só assim. Não, não. Coutura. Luciana é a costureira. É. Luciana é a minha mãe. A gente tá Luciana bem, aquele... É a costureira. É. E mais gente faz, mais rápido, né? Mais rápido, né? E as crianças vêm passear. É. E mais jorda. É. Vem cá a marmila. Vem cá a marmila. É a marmila. Jorda essa mila. Não tem que jogar e jorda bem. Eu... Estou toda contente. Estou toda contente. Pronto, gente. Finalizado aqui a... O jorda do burcada. Aqui tá só o escuro. É. O miúdo já tá ali escaldado. Aqui tá só a parte do escuro. Que é o menor, né? É o menor. A parte do escuro. Do escuro. O grande é o... É o chefe. É. Aí no outro vídeo que nós vamos fazer, preparando a... Sim, aí mostra logo aqui. Já estão aqui, ó. Ah, tá aí? Tá tudo escaldadinho. Ah. Os miúdos, né? É. É. As banhas. As banhas, os fígado, o coração. Os miúdos todos. Tá aqui nesse. E a outra parte tá aqui, ó. Essa bacinha escaldada. Trampadinha. Sim. É? É. 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 É mesmo. É mesmo. É. Leva pra lá. Trampadinha, tá de me preparar. É isso mesmo. Tá tudo pronto já. Aí no outro vídeo vocês vão ver nós enchendo a buchada, preparando, né? Ferventando. Botando o miúdo. Os processos todos. Fazendo a outra parte. É. A gente já fez isso aí um bocado de ver, mas eu tenho certeza que tem muita gente que gosta de ver novamente. Tem pessoas que entrou agora, né? Também. Não viu ainda. É verdade. Já vai ver. E a gente grava aqui o dia a dia. O que a gente for fazendo durante os dias, a gente vai mostrando a vocês. Sim. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço aí a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Vocês sabem que são muito importantes pra gente. Se não fossem vocês, esse canal não existia. A gente só tem que agradecer a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.